Novo Land Rover Discovery Sport 2020, chega reestilizado, com visual aprimorado, interior transformado e conversão híbrida. Então pessoal, se você não foi inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like pois é muito importante. Com visual arrojado e com sinais da marca registrada, o novo Discovery Sport, traz na dianteira, novos faróis em LED com luzes diurnas, uma nova grade e para-choque. Nas laterais, ele traz pinturas em dois tons para o teto e coluna pintados em black piano, retrovisores com repetidores de setas e bonitas rodas de liga leve de até 22 polegadas. Na traseira, esse belo SUV traz spoiler integrado, novas lanternas em LED, luzes de neblina e detalhes em preto brilhante no para-choque. Passando para o interior do novo Discovery Sport, ele traz a chegada do sistema digital de informação e entretenimento Touch Pro e a introdução de mais materiais premium na cabine para criar um espaço mais prático e de alta qualidade. E outra novidade são as novas poltronas em cada uma das três fileiras, que oferecem maior conforto e versatilidade, graças à segunda fileira que está com espaço maior, e funcionalidade de deslizamento, aumentando o número possível de 24 combinações. Nos principais equipamentos, ele traz um painel de instrumentos totalmente digital de 12,3 polegadas, head-up display, volante multifuncional revestido em couro, chave presencial compartilha por botão, carregamento de celular por indução, teto solar panorâmico, bancos revestidos em couro com memória, aquecimento e ajuste nos dianteiros, ar-condicionado de duas zonas com saídas de ar para os bancos traseiros, iluminação ambiente configurável, sistema de som premium Meridian, com 10 alto-falantes de 380 watts de potência, abertura do porta-malas eletricamente ou pela chave de pulso, e uma central multimídia de 10,25 polegadas completa, com conectividade com Wi-Fi 4G para até 8 dispositivos e compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Na segurança, ele é completo. Ele traz assistência de partida em rampa, controle de tração e estabilidade, frenagem de emergência, controle de cruzeiro adaptativo com assistência de direção, visão dianteira do terreno que usa câmeras na grade frontal e nos espelhos retrovisores para projetar na central multimídia o que está à frente e embaixo da frente do veículo, com uma visão virtual de 180 graus, que ajuda a manter a visibilidade de terrenos extremos, buracos e estradas não pavimentadas. Espelho retrovisor ClearSake transforma o retrovisor em uma tela de vídeo HD, com um toque de um botão para exibir a câmera traseira, entre outras tecnologias de segurança. Nas dimensões, por se tratar de um SUV médio, ele possui 4,59 de comprimento, 1,72 de altura, 1,32 de largura, 2,74 de entre-eixos e um porta-malas com capacidade para 897 litros. Na motorização, o novo Discovery Sport será oferecido com duas motorizações. A primeira é o bloco 2.0 turbo diesel, com três variantes. A primeira é de 150 cv e 38,7 kg de torque. A segunda é de 180 cv e 43,8 kg de torque. E a de 240 cv e 50,9 kg de torque. E a opção é a gasolina. O motor 2.0 turbo de quatro cilindros, disponível em duas configurações. A primeira entrega a 200 cv e 32,6 kg de torque. E a segunda entrega a 250 cv e 37,2 kg de torque. Todas essas versões possuem um sistema híbrido leve de 48 volts, capaz de desligar o motor quando o carro estiver abaixo de 17 km por hora e o motorista estiver freando. Associados a uma transmissão automática de nove velocidades, com tração integral adaptável, com modos de condução. Em relação ao preço, na Inglaterra ele está saindo com preços que partem de 31.575 libras. Já para o Brasil, por enquanto, não há informações de sua chegada. E aí, o que vocês acharam do novo Land Rover Discovery Sport? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho